Oi, meu povo! Quase que a voz não sai de novo, né? Vocês estão vendo que eu tô com problema nessa voz, né? Mas tudo bem, vocês estão vendo que eu não tô em casa, então eu tô sem microfone, mas tá tudo certo. Hoje eu vim, gente, contar uma novidade aí pra vocês, algumas promoções que a Lady tá lá na lojinha dela. Eu não podia deixar de trazer pra vocês aqui no canal. Eu sempre posto lá no meu Instagram, eu sempre deixo meu Instagram aqui embaixo, mas eu não sei se vocês me seguem. Muita gente daqui do YouTube não me segue lá no Instagram, mas tudo bem. Quem quiser me seguir, eu sempre vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, que é arroba Lipaína. Eu vou deixar algumas promoções que a Lady tá lá no Instagram. Como eu não tô em casa, não tô com todos os perfumes aqui, mas eu vou deixando aqui pra vocês e vou falar um pouquinho deles, tá? O primeiro deles, gente, é o Lavanda e Algodão. Gente, esse perfume, ele é um dos perfumes mais gostosos, assim, que eu tenho da Marrogani na minha coleção. Eu vou deixar a fotinha dele passando por aqui. Tá na promoção o perfume e o creme, tá? Ele não é um perfume bobo, não é esses perfumes de lavanda que a gente vai sentindo por aí mais delicados, não. Então, de forma alguma, ele tem uma lavanda muito bem trabalhada, uma lavanda bem forte, que a gente acaba, às vezes, confundindo com uma lavanda um pouco mais masculina. Mas, de forma alguma, é um perfume que eu taxo, assim, como masculino ou feminino. Eu acho que ele dá, sim, pra ser usado pelos dois sexos, sem problema algum, tá? É um perfume que fixa muito bem na minha pele, como todos os outros perfumes da Marrogani. É um perfume que ele exala muito bem. E é um perfume, gente, que eu gosto muito, muito, muito da minha coleção. O outro perfume que eu venho mostrar pra vocês é esse daqui, gente, que é o Savage Waves. Gente, eu gosto muito desse perfume. Esse perfume é um dos últimos que eu recebi. Acho que foi o último que eu recebi da Lady. Gente, esse perfume, ele é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ele é um perfume que chama muito a atenção, porque ele é um amadeirado, que ele tem um floral junto dele. Então, ele não é um amadeirado tão fechado. Ele tem um toquezinho fechado, mas não é tão fechado. Ele tem um toque, mas ele também tem o floral, que dá aquela abertura, sabe? Ele não é um perfume que você sente assim, nossa, um perfume muito fechado e etc. Se vocês não tiverem curtindo o áudio, vocês vão me perdoar. Eu tô sem microfone, tô sem nada. E, enfim, né? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta quando eu tô de microfone, porque o microfone estoura, porque o meu tom de voz, ele é alto, não adianta. E é assim, fazer o quê, né? Ninguém agrada todo mundo. Enfim, esse perfume aqui, ele é um dos meus top da Marrogane, sem dúvida alguma, porque eu não consigo pensar em algum perfume que ele seja nem parecido, sabe? Porque, geralmente, alguns perfumes da Marrogane, a gente fala assim, nossa, esse é muito parecido com tal. Esse é muito parecido com tal. Não, esse aqui, ele é um lançamento deles e ele tem esse toque bem amadeirado com esse toque floral, tá? Eu gosto muito dele e eu acho que sim, é um perfume que faz o maior sucesso aí e é muito bom. Ele, nossa, ele fixou bem na minha pele e ele projetou muito bem também. Uma coisa que eu não gosto de ficar falando e não adianta me perguntar nos comentários são, ah, quantas horas fixou na sua pele? Gente, perfume é coisa de pele, não adianta. Perfume não adianta eu falar pra vocês, ó, fixou tantas horas na minha pele. Minha pele é diferente da sua, gente. É, tudo, tudo, é, muda de acordo com o que eu tô usando. Por exemplo, se eu, é, se eu tomo tal remédio, muda a fixação do perfume. Se eu bebo bastante água, muda. O clima que eu tô, muda. Tudo muda a fixação do perfume. Principalmente se eu hidrato minha pele bastante, isso também muda. Tá bom? Então fica aí a dica pra vocês. O outro perfume é um dos que eu mais gosto também. Eu gosto muito dos perfumes da Marrogani. E assim, ah, esqueci de falar pra vocês que falando que veio do meu canal, vocês ainda ganham um descontinho em cima desse desconto, que tá um descontaço, tá? É Uma Tarde na Toscana. Gente, Uma Tarde na Toscana é um dos clássicos aí da Marrogani que dispensa comentários, não é mesmo? Vou deixar a foto pra vocês aqui do lado. É um que dispensa comentários. É um perfume maravilhoso. Um perfume que, assim, ele traz um ar de sofisticação. Ele traz esse ar de elegância. Ele é um perfume que fixa, que projeta. Ele é um perfume que, onde você passa, as pessoas sentem que você tá cheirosa. Ele é um floral. Ele não tem nada adocicado. E assim, ele vai muito na vibe dos Narciso Rodrigues, tá? E ele também tá na promoção o perfume e o... o... hidratante. Eu gosto muito dos hidratantes da Marrogani. Já falei isso 300 mil vezes pra vocês. Porque os hidratantes da Marrogani, eles são... eles não são grudentos e eles hidratam muito a pele e entregam muito perfume. Então, é muito bom você usar o combo hidratante e perfume. Tá bom? Espero bastante que vocês tenham gostado do vídeo. O contato da Lady Anne vai ficar aqui embaixo. Não esqueçam de dizer que vieram por mim que vocês têm mais desconto ainda. Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau. Tchau.